Grandes amigos do nosso canal aí, Delcio Gomes, então estamos aqui mais uma vez para trazer uma informação em primeiríssima mão para todos vocês aí. Eu agradeço muito as visualizações, já peço para você deixar o seu like, que é muito importante, deixe o seu comentário aqui abaixo, porque isso vai ajudar muito ao próprio YouTube impulsionar esse vídeo e recomendar ele para as outras pessoas. E quando você deixa o seu like, deixa o seu comentário, dá o seu jóia aí, e até pega o vídeo e manda ele para frente, você está sendo um instrumento de comunicação importante, porque eu falo realmente, nós estamos vivendo os últimos tempos nessa Terra. As coisas, o quebra-cabeça já está se formando. E agora nós chegamos a essa notícia, que a NASA contrata sacerdotes católicos aí, teólogos, não é um nem dois, são 24 teólogos que foram contratados para preparar o mundo, preparar as religiões para uma notícia aí, que é a descoberta de vida fora da Terra, para a descoberta de alienígenas. Com que intenção que a NASA quer isso? Com que intenção que a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, quer preparar as religiões para o entendimento que existe vida fora da Terra? Com que intenção? Nós sabemos muito bem que o arrebatamento da igreja é uma realidade. Biblicamente, dentro da história bíblica do Novo Testamento, de Apocalipse, haverá o arrebatamento da igreja. Isso está muito próximo, as profecias já se cumpriram, todas as profecias bíblicas já se cumpriram a respeito da volta de Jesus. E um plano do inimigo por detrás disso, de Satanás, ele precisa preparar o mundo para esse evento. Preparar de qual forma? De dar outra versão para que as pessoas acreditem em outra história. Porque ele não pode lidar com a verdade. A verdade não é prática dele, ele não tem habilidade com a verdade. Então a habilidade dele é com a mentira, a prática dele é com a mentira, a prática dele é do engano. O que é um engano? Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, o que é um engano? O engano é fazer uma pessoa acreditar em uma coisa que não é verdade, como se fosse verdade. Então o engano de Satanás é fazer com que esse mundo acredite em um fato de outra forma. É isso que é enganar a pessoa. Quando alguém passa a perna na outra, aquela pessoa está levando a outra a acreditar em algo que não é verdade, mas a pessoa acredita que é a verdade. Então, o arrebatamento da igreja, meus queridos, ele irá acontecer. Ele irá acontecer. Pessoas irão desaparecer nesse mundo inteiro, milhões de pessoas. E aí, como explicar isso? Então, antes que uma notícia se espalhe que realmente Jesus veio e arrebatou a igreja, ele tem que lançar já uma história paralela a isso. Como nós sabemos que as grandes mídias estão na mão dele, as grandes mídias fazem esse jogo sujo, nós sabemos muito bem, nós acompanhamos isso aí. Por isso nós estamos aqui para trazer a verdade. A verdade para todos aí. Por isso que o slogan do Barba Ruiva lá é a verdade dos fatos na velocidade da web, porque aqui é muito mais rápido do que tudo, né? Então, a verdade tem que ser dita. A pessoa tem que estar preparada para o que há de acontecer. Então, o diabo vai lançar uma notícia para o mundo que naves alienígenas vieram e raptaram pessoas da Terra para que fique por isso mesmo, para que ninguém procure Deus, para que ninguém busque um caminho de arrependimento e para que ele venha implantar a marca dele, né? Que é o meia, meia, meia aí. Ele vai implantar essa marca e todo mundo há de aceitá-la. Mas se as pessoas souberem que Jesus veio e arrebatou a igreja, as pessoas ficarão temerosas de aceitar a marca da Mestra. O chip, né? Debaixo da pele aí, ou na testa, ou na mão direita. Então, as pessoas ficaram temerosas com isso. E você vê que os filmes que estão sendo lançados aí por Hollywood, muitos filmes mostram exatamente o que tem acontecido. Infecção, uma doença viral se espalhando, matando, dizimando a humanidade. E muitos filmes mostram aí alienígenas infiltrados na humanidade, alienígenas vindo para a humanidade. Então, a história que será pulverizada na grande mídia aí é essa. Você pode ter certeza que é essa. Que alienígenas vieram e raptaram a parte da humanidade. E agora você acha que é à toa? Então, eu vou mostrar aqui em primeira mão para você. Você acha que eu estou inventando isso na minha cabeça? Vou mostrar em primeira mão para você aqui, ó. Vou colocar aqui em primeira mão. Deixa o celular foco, a câmera focar aqui, ó. Olha, Brasil, o que está escrito aqui. NASA contrata sacerdotes e prepara humanos para a chegada dos alienígenas. Em várias fontes estão falando. NASA contrata padres católicos para preparar a humanidade para a chegada de alienígenas. E outros falam, NASA contrata padres para preparar as religiões para a chegada de alienígenas. Veja isso aqui. Se isso não é coisa séria. Espero focar aí. Focou? Pegou bem aí? NASA contrata sacerdotes católicos, né? Padres, teólogos para preparar a humanidade para a chegada de alienígenas. O site aqui embaixo diz, a Administração Nacional Aeronáutica do Espaço, né? Que é a NASA, iniciou a contratação de 24 teólogos para descobrir como as diferentes religiões do mundo reagirão, reagiram às notícias sobre a vida extraterrestre. Isso é uma realidade que está acontecendo. E agora, em dezembro do ano passado, nós estamos em janeiro, nós estamos aí, dia 9 de janeiro, notícia quentíssima. Em dezembro, na última semana de dezembro, a NASA colocou em órbita um satélite, um satélite não, um telescópio espacial que ele terá uma capacidade de buscar nas infindáveis medidas do universo aí, vida em outros planetas. Então, tem que ter uma base tecnológica por trás para mostrar. A gente colocou o telescópio lá e ele descobriu vida fora da Terra, vida alienígena. Então, já vão jogar essa informação no ar. Informação também do Pentágono. No ano passado, o Pentágono soltou isso, que pilotos da Força Aérea Americana tiveram avistamentos e foram confirmados que era vida, era tecnologia alienígena. Então, vamos ficar atentos. Eu não vou prolongar no vídeo aqui porque o domingo de vocês é muito ocupado, é família, é jantar de família. Mas fiquem atentos porque a igreja está para ser arrebatada e nós não podemos brincar com isso. O mundo se prepara, o planejamento mundial se prepara, mas nós seguiremos firme aí. Eu peço a você, encarizadamente, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário e pegue esse vídeo e compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus e hoje à noite nós soltaremos mais informação aí. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live hoje, 9 horas da noite. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.